Oi gente, o vídeo dessa semana materno, outro materno, acho que eu tô fazendo vários maternos ultimamente, porque o último foi de rotina, né, então agora esse, e rotina era materno também, pelo menos eu qualifiquei ali no meu canal como materno, e bem, agora tô fazendo outro materno, mas logo vem os de beleza, tô planejando fazer alguns de beleza aí, que vai ser bem legal, mas enfim, vamos lá. Esse vídeo é da semana, 15ª semana de gravidez, eu tive que parar pra pensar, 15ª eu fiz um, com 11 semanas de gravidez, né, a 11ª semana de gravidez eu fiz um vídeo, e daí falei um pouquinho pra vocês, eu tinha recém-descoberto, na verdade, que eu tava grávida, aí eu tinha feito, fiz o vídeo de 11 semanas, é, demoramos um pouco pra se dar conta da gravidez, por isso que o vídeo foi tão, tão, né, com tantas semanas assim, é, eu ainda não tinha feito os exames, na verdade eu não fiz todos os exames ainda, é, ainda tem exame pra eu fazer, é, mas enfim. Ok, então essa é a 15ª semana, finalizei a 15ª, já tô indo pra 16ª, é, eu quero falar um pouquinho como foi essas últimas 4 semanas, eu não vou fazer um vídeo por semana, eu acho demais, é, eu vou juntar aí, mas também não necessariamente vou fazer de 4 em 4, vou fazer aí, não sei, de 2 em 2, 3 em 3, e tem vezes que eu vou fazer de 4 em 4. É, então agora foram 4 semanas, no caso 1 mês, né, praticamente de diferença, e, e eu vou falar pra vocês como foi mais ou menos esse, da, da 11 até a 15ª agora, que é que eu tô. É, bem, melhorou muito, muito mesmo, é, eu lembro que no último vídeo eu comentei com vocês que eu tinha muita, muito enjoo, muito enjoo, e assim, enjoo era o meu estado normal, assim, eu acordava enjoada, dormia enjoada, assim, eu, eu tinha que contar as vezes que eu não tinha enjoo, era mais fácil saber quantas vezes eu não tive enjoo do que quantas vezes eu tinha enjoo. E já agora, nas últimas 4 semanas, o enjoo melhorou muito, assim, gente, nossa, muito, graças a Deus, é, essas últimas 4 semanas eu não tive tanto enjoo quanto eu tive no começo da gravidez, é, não que agora não esteja no começo, né, ainda tá no começo, mas mesmo assim diminuiu muito os meus enjoo, assim, de, de diários, né, passaram a ser semanais, então, assim, eu tenho enjoo agora duas, no máximo 3 vezes por semana, ainda quando acontece 3 vezes, é, é bem pouco mesmo, e são enjoo bem mais, mais tranquilos, assim, é um enjoo pequenininho que dá e já passa, então, não são tão grandes e tão, sabe, lentos de, de passar como, como tinha sido até, até agora. Então, assim, nossa, outra vida, melhorou demais os enjoo nessa semana. É, consegui falar com a minha médica, e agora eu voltei pra academia faz umas duas semanas, não, não, faz uma, uma ou duas, gente, peraí, uma ou duas semanas, acho que faz uns 10 dias, se bem que eu não faço todos os dias, né, gente, eu pulo, eu procuro pular, a primeira semana que eu comecei eu fiz só, é, duas vezes só, e daí a segunda semana, três vezes de academia, é, e eu vou ficar, assim, no máximo três vezes por semana, pra academia, e eu voltei, mas eu tô muito contente de ter voltado, é, falei com a minha médica antes, obviamente, ela comentou alguns exercícios que eu podia fazer, eu, na verdade, podia fazer, posso fazer qualquer exercício desde que ele não tenha impacto, ela falou que exercícios com impacto e com muita força é o que não é recomendado, então, assim, correr, por exemplo, não dá, ou pular, ou algum exercício que tenha que pular, esse tipo de coisa, já não pode. É, agora exercícios mais, assim, localizados, tipo perna, braço, peito, né, desde que não seja também com carga muito alta, dá pra fazer, é, caminhadas eu também posso fazer tranquilamente, é, eu, na verdade, tô planejando um vídeo só sobre os exercícios que eu faço, então, eu fiz lá uma lista, tô seguindo mais ou menos ela, e eu vou, e eu vou fazer alguns vídeos, acho que não vai ser um só, porque não são só um grupo de exercícios, são pelo menos uns três tipos de grupos de exercícios diferentes, então, provavelmente, eu vou fazer um vídeo só sobre isso e mostrando os exercícios que eu faço, é, então, tô muito feliz por isso, muito feliz por ter voltado pra academia, achei muito bacana, gostei, acho que vai, vai fortificar, entendeu, eu agora não tenho nenhum intuito na academia, não tenho, assim, por exemplo, intuito de engordar, ou emagrecer, ou criar músculo, nada disso, o intuito realmente é fortalecer e manter, manter forte e saudável, nada além disso, então, agora mudou, né, o meu intuito antes era tonificar, era ficar mais musculosa, era ganhar um pouco de peso e tal, mas agora já não, agora o intuito já não é esse, é realmente manter e fortalecer só, entendeu, tranquilo, sem aumentar muito carga, tanto que eu diminuí das cargas que eu tinha antes, eu diminui drasticamente, eu tô levantando muito menos, assim, realmente só pra fortificar mesmo, é, mas então vai ter vídeo sobre isso e basicamente, gente, é isso, melhorou tudo muito, assim, tô tendo algumas faltas de ar, assim, durante, dependendo de onde eu tô ou o que eu fiz, eu tenho que parar durante a academia, por exemplo, entre um exercício e outro eu sento, relaxo, respiro, bebo muita água, respiro, né, às vezes falta um pouquinho de ar, então tô tendo bastante falta de ar, mais do que eu tinha nas outras semanas, né, é, mas são, é falta de ar, assim, que realmente passa, é só uma questão de sentar, respirar fundo, esperar um pouquinho que ela já passa. Fora isso, é isso, gente, é, deixa eu ver, é, basicamente essa semana foi muito mais tranquila, essas quatro semanas, muito mais tranquila, com a questão do enjoo, nossa, outra vida não tem enjoo, né, gente, nossa, e eu não tenho nada além disso, na verdade eu até comentei no meu último vídeo de 11 semanas que eu não tinha nenhum outro problema, né, tem pessoas que tem várias outras coisas, é, eu não tive nunca nenhum outro problema e o meu problema realmente era os enjoo, que agora, nossa, praticamente acabou, praticamente não tem, então, realmente tô muito melhor e o fato de eu ter voltado pra academia, eu acho que também tá me dando mais gás, assim, pra fazer as coisas, eu não tô tão cansada, né, não que eu não esteja cansada, é óbvio que, né, a gente quando tá grávida tem mais sono e tal, né, isso é normal, é, mas assim, eu tô vendo que melhorou e eu quero continuar fazendo academia, assim, até a hora que der, assim, até o fim da graveza, e depois o teu neném vai continuar, esse é o intuito, né. Então é isso, gente, na verdade é só um update pra vocês, ainda não sei o sexo do neném, quero ver se eu faço um vlog, eu tô, a gente ainda não sabe se vai fazer, é, se vai já ver agora, essa semana ainda, é, mas igual eu vou fazer um vlog, é, quando a gente for lá olhar, e, né, no ultrassom, eu vou fazer um vlog, e, e daí vocês vão ficar sabendo assim que a gente souber. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi mais um update mesmo, ah, vou mostrar a barriga, né, que teve até umas vezes que falaram, não esqueça de mostrar a barriga, vou mostrar a barriguinha, eu achei, assim, comparando com as outras gravideis, né, gente, é o meu quarto neném, então comparando, eu achei que nessa gravidez a minha barriga tá maior do que as outras, assim, eu com quatro meses, né, que é o que eu tô, a minha barriga tava bem menor, a gente sabe, mesmo do Nicolas, que foi o meu maior, meu maior filho, foi o primeiro, é, que foi o mais, assim, né, cumpridinho e o mais, não, o mais cumprido não, o mais cumprido acho que foi o Thomas, mas ele foi o mais cheinho, assim, ele nasceu com 3,500, 3,5kg, e já o Thomas nasceu com 3,100 e a Elisa com 2,800, se eu não me engano, enfim, os três a barriga foi bem menor, assim, com quatro, com quatro meses, a minha barriga tava bem menor do que tá agora, e, mas enfim, vamos lá, mas isso também não, 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 não demonstra nada, né, gente, vamos falar a verdade, eu já vi mulheres com barrigas enormes e filhos pequenininhos, já vi mulheres com nenhuma barriga e o filho era grandão, então, na verdade, isso não tem nada a ver, né, então tá aqui a barriga, ai, meu umbigo feio, tá aí a barriguinha de 16 semanas, né, deu uma aumentada da última, assim, já, algumas mulheres já conseguiram adivinhar que eu tava grávida, teve uma aqui, um lugar que eu vou, que a menina falou, você tá grávida, né, tipo, ai que bom, né, que eu tinha comentado que a minha barriga tava meio que parecida com prisão de ventre, igual a Thalita Campiedelli falou, né, mas na verdade tava, realmente, agora já eu vejo que não, ela já tá maiorzinha, então já dá pra, né, pra desconfiarem que realmente é gravidez, não é nenhuma outra coisa, então tá aí, né, a barriga de, o meu umbigo é uma bolinha, gente, mas enfim, tá aí a barriga de 16 semanas. E... e é isso, eu acho, barrigãozinho, né, você vê, ó, agora eu ponho assim e fica assim, ó, a blusa. E os peitos também tão um pouquinho maior, na verdade isso também é uma coisa diferente das outras gravidezes, os meus seios não estavam tão grandes no começo da gravidez, assim, né, porque eu tenho normalmente seio pequeno e... ai, já tô sem ar de novo, por eu estar falando. E com 4 meses não tava, não tinha crescido tanto, já cresceu bastante, com 4 meses eu tô achando que já aumentou. Mas é isso, basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deletem a gritaria que tá lá embaixo, tá uma gritaria, a criançada tá toda lá embaixo com o pau, e... mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, aqui na verdade não é só maternidade, tem um monte de coisa, eu faço vlog, eu faço vídeo sobre mercados, eu faço vídeo sobre beleza, eu faço vídeo sobre tudo, na verdade, e... então se você gostou e quer subscrever, não, se inscrever, se inscreva no canal, e é isso, obrigada gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!